Fala pessoal de Filodoxia, o momento não é para alardes, mas é para a atenção. Eu sou Tiago Ibarra e você está no Filodoxia para este vídeo de aviso. E se você está no YouTube, me desculpe esse formato vertical, mas é que o vídeo é especial lá para o IGTV do canal. Se você não conhece o canal, o canal Filodoxia é um canal de críticas de audiovisual, sobretudo filmes e séries, com uma pegada filosófica sempre que possível. Então vamos lá ao aviso. Ah, não esquece de se inscrever no canal, dar uma olhada na minha playlist, caso você goste, e recomendar o canal. Mas voltando à questão do aviso. Sim, temos aí a questão do coronavírus, da Covid-19 no Brasil e no mundo, e tivemos aí algumas medidas em âmbito federal, municipal e estadual. Isso impacta no funcionamento do canal e também de outros canais de audiovisual, de crítica de cinema, por conta, obviamente, da questão da ida ao cinema, da aglomeração de pessoas em ambiente fechado, com ar-condicionado e tudo mais. Então o que vai acontecer? Se não deixa parar o canal! Não, não vai parar o canal. O que vai acontecer é que eu vou fazer assim como vocês. Eu vou fazer mais críticas, mais resenhas sobre audiovisual no sentido mesmo da plataforma de streaming. Por exemplo, Netflix, Amazon Prime, alguns gameplays talvez. Então nessas duas, três semanas aí, as críticas aqui do canal vão ser mais nesse sentido do streaming. Tá beleza? E para começar, nesta semana, domingo, deixa eu ver aqui a data, domingo dia 15, eu estou gravando essa crítica no dia 14, um dia depois da divulgação do governador Witzel aqui no Rio de Janeiro, cancelamento de aulas, etc, de shows, eventos públicos como o cinema. A próxima crítica do canal já estava gravada e será do filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, a nova animação da Disney barra Pixar. Então para esse domingo não tem nada de alterado. Para o próximo domingo vou fazer a crítica, vou fazer a resenha da série original Netflix, I'm Not Okay With This, que é também baseada nos quadrinhos. Então se você ainda não assistiu a série I'm Not Okay With This, dá uma assistida aí nesse tempo aí de quarentena, assiste e depois, no domingo que vem, sem ser este, aí eu já trago a crítica dessa série. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá uma divulgada nele, passa adiante. Não sei nem como é que vai ser nos outros canais que eu também sou colega, que eu acompanho, os Dois Sentados, o Tiago Belotti, acabou de acabar com o Gabriel Gaspar, como é que vai ser com o Rafael, com o PH, eles vão baixar a torrent, eles vão assistir online, vão começar a assistir streaming? Não sei. Acho que vai sim impactar outros canais, tal qual o Filodoxia, mas também acho que é algo breve, duas, seis semanas e depois deve tudo se ajustar. E também tem filmes aí com atraso de lançamento, como os filmes do 007, talvez um gasto silencioso que estava previsto aí para o dia 19 de março sofra algum adiamento. Beleza, pessoal? Esse é o aviso que eu tenho para dar, fica ligado aí e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!